E aí 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 Tchau, tchau. 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 Cause this love is a crime This love is a crime A crime A crime A crime A crime This love is a crime This love is a crime This love is a crime A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tudo muda. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto